Eu vivo tanto este amor Tu és o brilho em meu olhar E tu és minha loucura Só te sinto em mim Meu coração só te quer ter E só precisava saber Se tu me amas assim Não me negas mais teu amor Adoro o sabor Dos teus beijos sem ar e sem fim Não me deixas só neste amor Eu quero calor Dos teus braços à volta de mim Não me negas mais Eu vivo de amor Eu vivo de amor Sinto respirar Eu não vivo Só tu és a razão deste amor sem fim E por isso eu te espero Só tu és parte do sonho Uma paixão em mim Eu vivo tanto este amor Tu és um brilho em meu olhar E tu és minha loucura Só te sinto em mim Meu coração só te quer ter E só precisa de saber Se tu me amas assim Não me negas mais teu amor Adoro o sabor Dos teus beijos sem ar e sem fim Não me deixas só neste amor Eu quero calor Dos teus braços à volta de mim Não me negas mais Eu vivo de amor Eu vivo de amor Sem tu respirar Eu não vivo Não, não, não Não me negas mais O teu amor Não me deixas só neste amor Não me negas mais teu amor Adoro o sabor Dos teus beijos sem ar e sem fim Não me deixas só neste amor Eu quero calor Eu quero calor Dos teus braços à volta de mim Não me negas mais teu amor Eu não me negas mais teu amor Eu não vivo de amor Adoro o sabor Adoro o sabor Dos teus beijos sem ar e sem fim Oh, não me negas mais teu amor Oh, não me negas mais teu amor Eu não me negas mais teus beijos sem ar e sem fim